Olá amigos do YouTube, bom estar aqui para vocês um vídeo diferente, um vídeo onde a gente vai discutir um tema eu quero trazer para vocês um tema sobre, será que os games, a gente está tendo uma transição aí sobre os games portáteis a gente pode ver cara, que o mercado está trocando, qualquer um vê isso, os videogames portáteis estão perdendo o seu lugar para os tablets e smartphones, eu acredito que em pouco tempo a gente não vai mais ter videogames portáteis os nossos videogames portáteis vão ser aqui, tablet e smartphone, para vocês verem o tanto de função que o smartphone exerce que eu estou gravando esse vídeo para vocês com o meu smartphone, fora que ele também tem games e tudo mais assim como eu tenho aqui no meu tablet, bom então a discussão que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte vocês acham, porque por exemplo, olha, cara, hoje em dia você vê os videogames portáteis, Playstation Vita, Nintendo 3DS os atuais né, eles quase não tem lançamentos cara, e você olha por exemplo um Android ou iOS ou até mesmo o Windows Phone, saem muitos jogos, muitos, e muitos jogos de qualidade, sabe o que é muito bons mesmo e maioria, para melhorar ainda, são gratuitos, você não paga absolutamente nada por eles então, e tem aquele porém, você está com o seu tablet, com o seu, principalmente, eu quero destacar o smartphone você está com ele no bolso, então você não precisa carregar algo a mais como você teria que carregar com o seu, seu videogame portáteis, você teria que estar carregando ele a mais e tal, é um peso a mais um entulhozinho, entre aspas né, você tem que carregar a mais contigo então, essas plataformas aqui, como principalmente o smartphone né, que eu estava falando você já está carregando ele, então você poder jogar nele é uma coisa incrível, é uma coisa muito boa e hoje em dia você vai olhar franquias conhecidas como Mass Effect, Dead Space, Need for Speed, Assassin's Creed um monte de jogos famosos e outros jogos exclusivos, são jogos ótimos, como por exemplo Shadowgun Gangstar, Nova, entre muitos outros games aí, principalmente da Gameloft né, que saem exclusivamente para dispositivos como os tablets e smartphones, então a gente tem esse ganho aí de excelentes jogos vindo para essas plataformas que a gente já tem aí, que são smartphones e tablets e os videogames portáteis cara olha lá o Nintendo 3DS e o PS Vita, quase não tem lançamento, é raro você ver falar de algum lançamento aí para Vita ou Nintendo 3DS, outra coisa que eu queria falar é sobre os games gratuitos quero mostrar aqui um exemplo dele, aqui que eu tenho aqui, é o Speed Night, que é um game que eu acho bem interessantezinho mas eu quero mostrar para vocês porque ele tem anúncio, é que as empresas para esses dispositivos como eles sempre estão conectados à internet a maior parte do tempo ou não né, você pode colocar anúncios no seu game e a partir desses anúncios, por exemplo, está um aqui ó, o desenvolvedor do game vai ganhar um dinheiro com isso então ele não precisa cobrar pelo jogo, porque ele já está ganhando pelo anúncio, olha lá o anúnciozinho lá em cima e o anúncio às vezes fica só no menu, isso não te atrapalha a tua jogatina sabe é um anúncio inteligente, é uma coisa inteligente que todo mundo sai ganhando o desenvolvedor sai ganhando porque ele ganha dinheiro, produzindo o game dele, ele tem um lucro aí conforme mais gente baixar e usar ele vai ganhar mais dinheiro e tem o lucro de você não precisar pagar nada pelo game então todo mundo sai ganhando com isso bom, como eu estava falando, então também tem a variedade e tudo mais e eu queria comentar com vocês, queria a opinião de vocês, o que vocês acham? você acha que está ocorrendo que logo a gente vai e não vai ter mais os dispositivos tipo os videogames portáteis? porque, claro, tem suas vantagens os videogames portáteis, uma das principais é os controles físicos para jogos de tiro, para jogos de tiro em terceira pessoa, em primeira pessoa é bom o analógico eu não posso negar, é melhor do que você usar no touchscreen mas tem suas vantagens, alguns recursos de sensor de movimento e de toque na tela para, por exemplo, jogos de estratégia, alguns jogos que você tem que deslizar as coisas para o lado é mais interessante você jogar aqui, tipo um Angry Birds da vida, entende? então, tem suas vantagens então, em questão de jogabilidade, um ganha aqui, outro ganha ali, então acaba equilibrando e daí, a principal porém, como eu falei, é para você poder carregar os seus jogos para qualquer lugar num dispositivo que você já carrega com você Angry Birds, deixa eu pôr o Jetpack Joyride aqui rapidão esse aqui é um joguinho bem simplesinho, mas que eu gosto bastante de jogar como eu estava falando também, eu esqueci, não sei se eu falei para vocês é que, hoje em dia, os tablets e os smartphones são muito potentes, né, cara então, eles conseguem rodar jogos com gráficos fodões e tudo mais eu tenho aqui o Nova, que é um jogo de tiro em primeira pessoa em 3D que tem um gráfico muito show, cara e outros como esse, que é legal, que é só um toque na tela mas é legal pelo fato de você poder tocar na tela ele é simples de se jogar, sabe? e é muito divertido um jogo desse, sim, você jogar, às vezes, quem sabe, com o controle de um videogamezinho lá, não seria tão interessante mas é que o toque na tela é uma coisa que cativa, sabe? é legal vamos lá, tentar ir um pouquinho longe aqui vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês rapidinho do Nova, para vocês verem como eu estava falando em relação a gráficos a gente hoje tem gráficos bem tops isso que é o Nova 1, hoje em dia você tem o Nova 3 ou 4 já só que daí vai depender do seu dispositivo se ele vai ter uma configuração melhor ou não, né hoje em dia a gente tem jogos estilo Grand Theft Auto, estilo GTA como o Gangster, né? que tem gráficos magníficos e tem um mapa aberto para você explorar tem jogos de corrida como Asphalt que tem gráficos incríveis também eu tenho aqui no meu smartphone que eu estou usando para gravar o vídeo para vocês eu tenho Asphalt 5 nele e é muito top os gráficos, tudo e já tem uns Asphalt mais novos também deixa eu continuar aqui e vamos lá fora que tem outras coisas aqui nesses dispositivos você está conectado na internet está fazendo outras coisas sendo que num console portátil você estaria só jogando e vamos lá já terminou de download vamos ver a hora que ele fala para apertar na tela tocar na tela a gente já vê um pouquinho do game olha aqui, cara olha esses gráficos cara, isso aqui é um gráfico de Playstation 2, velho para melhor isso aqui é um gráfico melhor que Playstation 2 isso aqui é muito melhor que um PSP eu não diria que chega a um nível do Vita ainda mas esse é o Nova 1 hoje em dia nossa, eu vou morrer fácil aqui, tá galera? eu não estou acostumado a jogar nossa e como eu falei, ó esse é um jogo de time de primeira pessoa esse sim faz falta um controle opa, um controle físico, sabe? nossa, joguei muito mal aqui mas tudo bem vamos sair aqui só para vocês darem uma olhadinha como eu falei que tem jogos com gráficos muito tops aqui, cara deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para mostrar ah, tem o clássico Angry Birds tem muitos jogos, como eu falei e todos gratuitos bom galera, como eu falei dei sua opinião aí não esqueça de avaliar e comentar se não é inscrito no canal se inscreva isso aí galera um abraço a todos e até o próximo vídeo fui!